Olá, pessoal, tudo bem? André Bona em mais um vídeo aqui no meu canal de Finanças e Investimentos para você. Bom, hoje é o dia do quadro Pergunte ao Bona, hashtag Pergunte ao Bona, e eu estou respondendo aqui mais uma pergunta aí de um de vocês que participa do nosso canal sempre ativamente e vendo os vídeos e colocou a pergunta. E hoje eu vou responder a pergunta do Tiago, o Tiago da Silva Curvelo, que ele me fez a seguinte pergunta. Bona, primeiramente, muito obrigado por todo o conhecimento disseminado no seu canal, suas explicações são claras, objetivas e excelentes. Parabéns. Quer dizer, eu li aqui um elogio a mim mesmo, mas vamos lá. Tenho umas dúvidas sobre acúmulo de títulos e resgate que até o momento não consegui encontrar respostas. Estou montando a minha reserva de emergência e no atual momento eu estou querendo começar a investir em Tesouro Direto, tendo em vista que a princípio seria a opção com maior liquidez e uma certa rentabilidade para o meu caso. Ao montar a estratégia de comprar Tesouro todo mês, eu estarei dispondo, por exemplo, de uns R$300. A cada aporte mensal, né? Então, vamos às dúvidas lá. No caso, mensalmente eu compraria um título diferente em cada mês, é isso? Vamos lá, vamos parar aqui. Repetindo. No caso, mensalmente eu compraria um título diferente a cada mês, é isso? É, você compraria um título diferente. Claro, você não compra, por exemplo, o mesmo celular duas vezes. Você compra o mesmo modelo de celular, se você quiser, né? Assim, cada título é um único. Mas você é diferente, mas é o mesmo título na mesma característica. Então, o que vai definir se você está comprando o mesmo título ou não é o vencimento. Se você compra um título que vence em 2021 e depois você compra de novo o mesmo título, o Tesouro Selic vence também em 2021, então ele é o mesmo título com as mesmas características. Então, não faz diferença isso para você. Então, vamos lá. Pá, inicialmente eu achava que eu poderia ir acumulando, mas acho que eu estava enganado. Pá, vamos parar aí. Não, você pode ir acumulando. Você vai comprando vários títulos toda vez e você vai fazer um estoque de títulos. Você é como comprar um monte de cerveja e ir juntando, juntando, até fazer o suficiente para chamar a galera para o churrasco, entendeu? Mesma coisa. Então, você vai comprar vários e vai acumulando a quantidade de títulos no Tesouro que você escolheu. Isso considerando que você está comprando o mesmo título, né? Então, seguindo, existe outro tipo de investimento de renda fixa que existe a possibilidade de acumular no estilo da poupança? Ah, Tiago, na verdade essa forma é igual a da poupança. A poupança você vê o saldo ali consolidado e você também vai ver o saldo consolidado daquele mesmo vencimento de título junto. Só que aqui você comprou em datas diferentes, mas também tem um saldo consolidado. Você vai ter tantos mil naquele título do Tesouro Selic 2021, por exemplo, que você foi comprando várias vezes. Na poupança, parece que não, mas também tem isso. Por quê? Porque cada depósito tem uma data de aniversário diferente. Já parou para pensar isso? Na poupança também a coisa não é acumulada. Cada depósito que você faz vai ter um rendimento só daí a 30 dias. Então, você faz um hoje, você faz outro daqui a 10 dias, ele se acumula no total, mas ele também tem rentabilidades diferentes, entendeu? Acho que isso, pouca gente está se atentando a isso quando faz esse tipo de pergunta igual você fez. Mas vamos lá, dando sequência. Em uma eventual necessidade de utilizar o dinheiro, eu teria um monte de títulos de R$300. É, ok. Daí eu teria que resgatar a quantidade de títulos de R$300 até somar o valor necessário para referir da emergência, correto? Não, olha só. Calma aí, vamos por partes. Primeiro, o título vai ter um preço. Vamos supor que esse título custe, sei lá, R$8.000, beleza? Um título custa R$8.000, só que no Tesouro Direto você pode fracionar 1% do título. Então, você poderia comprar cada título, nesse exemplo que eu dei, por R$80, cada fração de título, 1% do título. Você pode ter 0,01 do título, pode ser 0,02 do título e você vai comprar esses bloquinhos. Então, se você fosse comprar R$3.000, por exemplo, desse título, você faria o mais próximo possível dessa quantidade fracionada para chegar no R$3.000 ou no R$300, que foi o exemplo que você deu. Então, você vai comprar exatamente aquela quantidade ali mais próxima possível das frações do título. Então, você vai ter isso aí. Quando você quiser vender ou resgatar, o que quer que seja, você pode resgatar fracionado também. Então, você pode colocar R$300 e resgatar R$120 ou R$100.000, talvez não, porque vai ter que ser na proporção do 1%. Então, se cada 1% que você pode fracionar R$80, você vai resgatar R$80 ou R$160, entendeu? Ou R$240, tá? Mas você pode, sim, resgatar em montantes menores, beleza? Seguindo a dúvida do Thiago. E a última dúvida, supondo que eu tenha, tivesse um título de R$5.000 e eu necessite de R$2.000, eu poderia resgatar parte do dinheiro? Ou sempre é obrigado a resgatar tudo? Não. Como eu falei, você vai comprar na fração do título e também vai vender na fração do título conforme a sua necessidade. Você vai ficar apenas refém, digamos assim, dos múltiplos do percentual da fração mínima do título. Fora isso, você não é obrigado a resgatar tudo, não, tá? Então, é bem simples. A coisa, ela, pela sua expectativa, vai te atender. Você talvez esteja confundindo os conceitos e achando que não vai, mas vai te atender. E aí, a última pergunta que você faz, existe outro investimento de renda fixa que possibilite resgatar o valor parcial? Sim, existe, mas esse já te atende. Então, o Tesouro já vai te atender. Talvez você estivesse pensando que não, mas ele vai te atender perfeitamente, beleza? Galera, então era essa dica, era essa dica, não, era essa dúvida que eu queria responder hoje. Então, se você também quer que eu responda uma dúvida sua, vá aqui embaixo na área de comentários ou nas minhas mídias sociais e coloque a hashtag Pergunte ao Bona, coloque a sua pergunta que eu vou selecionar algumas e vou respondendo nesse quadro de sábado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.